A capoeira surgiu no Brasil com os negros escravizados trazidos da África. Mistura de dança e luta, o jogo se desenvolveu nas mais antigas cidades portuárias brasileiras, como Rio de Janeiro, Recife e Salvador. No Rio de Janeiro e Recife, a capoeira foi duramente perseguida no século XIX. Reunidos em grupos chamados maltas, os escravos capoeiras promoviam correrias, disputavam pontos de comércio e zonas eleitorais a serviço de partidos políticos. As rodas de capoeira se desenvolveram na Bahia, onde a repressão policial foi menos violenta. Por isso, em Salvador, se tornaram um ritual e uma forma de brincadeira presente nas festas de largo, nas comunidades pobres e, principalmente, no Cais do Porto. Espaço múltiplo da luta, da dança e da música, a roda também é o lugar onde o saber do mestre de capoeira é mantido. Capoeira, eu diria que ele não é jogo de expressão, não é jogo de competição, não é jogo de vertigem, nem é jogo aleatório. Ele é tudo isso, ao mesmo tempo. É por isso que ele tem essa riqueza, digamos assim, expansiva dentro da cultura brasileira. Ou seja, ele se identifica com a palavra cultura. Ali onde eu digo o jogo da capoeira, eu digo a cultura da capoeira. Entendendo-se a diáspora africana, como tendo sido o descentralizador de africanos, mas reposicionados nos vários continentes em que eles foram reposicionados, originaram práticas locais influenciadas pela prática que eles tinham na África. Então, a resultante disto foram vários folguedos, o jongo, o maracatu, o frego, o bumba-meu-boi e a capoeira. Aí, nesse bojo, a capoeira se apresenta como um movimento, uma forma de se resistir contra alguma coisa. E ela realmente foi usada como forma de resistir na época que as convulsões sociais estavam começando a acontecer no país. Contra a escravidão, sim, mas não só. Porque muito também da perseguição que vai se fazer a capoeira, não é só porque o cara tumultua, não é só porque o cara está na rua. É também uma questão de civilização, né? Quer dizer, as elites querem se livrar, como no Rio de Janeiro, na Bahia, querem se livrar dessa herança africana, né? Essa herança africana. Então, isso aí é uma parte da nossa história que eles querem se livrar e não conseguem. O Rio de Janeiro, Recife e Bahia são fontes históricas de muitas coisas que aconteceram do que de respeito à cultura do negro. A preservação da cultura brasileira. Era aquelas maltas que visejavam nas esquinas do Rio Antigo. Tanto é que o nome do meu grupo se chamava Grupo de Capoeira Rio Antigo. Eles brincavam de capoeira no carnaval. E dessa brincadeira foram se organizando, formando rodas, como na Bahia já existiam as rodas, já existiam as rodas. O que vai acontecer no Rio de Janeiro com o samba, né? Aquela coisa de virar uma escola. Isso vai acontecer com a capoeira da Bahia. O Pernambuco tem sua capoeira própria. A capoeira de Pernambuco não é a capoeira derivada das outras, é a capoeira primitiva. Há uma crença comum, confirmada inclusive por historiadores aqui, como Leonardo Dantas Silva, que o frevo teria surgido da capoeira. Foi uma estilização da capoeira. Deixou o frevo, não fui eu quem pediu. Deixou o frevo, não vem alegar. E não diga que passei calote, defeito, não bote, não vou acertar. Deixou o frevo e nada exigiu. Deixou o frevo, não vem alegar. Onde já seguiu, jacareta, saiote, que bota, culote, chapéra... Aqui nós temos a história dos capoeira mais antigos. Fomos Nascimento Grande, Nicolau do Poço, Vinícius do Pina, Mané Camasso, que foi o mestre, meu mestre, Pirajado, Morro da Conceição. Nossa capoeira não tem um estilo adequado. Ela é luta de rua. É uma capoeira bruta, uma capoeira pesada. Ela não tem aquela regra como tem Angola. Joga daquele jeito. Ela não tem aquela forma que tem a regional do mestre Bimba. Ela é capoeira jogada de rua do jeito que vier. Birimbau tocou, a gente joga de qualquer jeito. Não tem esse negócio, não. Capoeira de Valente, conhecida em alguns cantos. A capoeira em Pernambuco foi influenciada pela herança dos brabos e valentes do Recife Antigo. Mesmo assim, também tem influências da capoeira Angola e capoeira regional. No final dos anos 20, uma nova modalidade de capoeira havia surgido na Bahia, a capoeira regional, criada por mestre Bimba. Ele adicionou a vadiação, golpes do batuque, uma antiga manifestação nafro-brasileira que também misturava dança e luta. Em 1932, mestre Bimba abriu a primeira academia de capoeira, o Centro de Cultura Física e Capoeira Regional. A capoeira antiga ficou conhecida como capoeira angola, também chamada de vadiação. Um jogo que acontece ao som de três berimbau e outros instrumentos, como bandeiro, reco-reco e atabaque. Em 1941, mestre Pastinha criou o primeiro espaço formal para o ensino da vadiação, o Centro Esportivo de Capoeira Angola. A capoeira angola preservou o jogo mais próximo do chão e o gestual da malícia, também chamada de mandinga. Preocupado com o aspecto marcial da capoeira, mestre Bimba criou um jogo voltado para a luta, menos gasteiro e mais veloz. Na parte musical, manteve um berimbau e dois pandeiros. Mestre Bimba também inventou uma sequência de ensino e uma cerimônia de graduação, chamada de batizado. Nos anos 1960, jovens do Rio de Janeiro e de São Paulo aprenderam capoeira com alunos de mestre Bimba, mas também tiveram aulas com mestres de capoeira angola. Eles incorporaram movimentações e instrumentos das duas modalidades nas suas rodas e academias. Uma das inovações recentes dos capoeiristas foi a invenção de um sistema de cordas para graduar os alunos. Uma criação inspirada nas artes marciais orientais. Mesmo que não seja bem de festa, mesmo que, digamos, ela esteja no fundo do quintal, ou um domingo na casa dele, ou na feira, aquela arrumação ali de pessoas, aquilo ali é um momento de festa. Música 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 A gente está fazendo um trabalho aqui, está tentando, na verdade, resgatar. Nós estamos resgatando, resgatando essa... uma parte dessa cultura que ficou esquecida, que é a relação da capoeira, a comida e o capoeirista. Olha, é tudo que a boca come, não se diz assim, olha, eu posso fazer tudo capoeira, né? Eu, como capoeirista, eu posso transformar tudo em capoeira. Desde quando Getúlio Vargas assume o poder, que ele quer dar um novo rosto ao Brasil, ele entende que a capoeira pode ser parte desse rosto, mas não aquela capoeira das maltas do Rio de Janeiro de 1800, nem a capoeira dos valentões e dos brabos da Bahia de 1900, 1920. Por isso, então, ele permite aquela capoeira em ambiente fechado e com permissão da polícia, que se inicia aí o ciclo das capoeiras em academias, com o mestre Bimba, logo depois com o mestre Pastinha, ou seja, uma capoeira mais civilizada, mais apropriada, inclusive, para o projeto do governo, do Getúlio Vargas. A capoeira pega aquilo, usa aquela alavanca, você tem a estratégia do mestre Bimba, mestre Pastinha, você tem o mestre Valdemar com o seu barracão, que era uma proposta um pouco diferente do academicismo, da academia, que é tão comum em Pastinha quanto em Bimba, enfim. O Valdemar era mais uma coisa do capoeirista, digamos, o mestre, o capoeira mais antigo, né? Aquele cara que está ali para fazer a sociabilidade. Posso jogar aí, mestre? Pode jogar aí, Bimba? Não, Bimba tinha o rigor, a escola, né? Como era Bimba e como era Pastinha. Tem que ter um saber. E esse saber ali tem que ser reverenciado tal o qual ele se dá, fora da letra. Pelo mestre que sabe ler e o mestre que não sabe ler. E o que é que garante esse saber? Eu diria a continuidade. É uma tradição, não uma tradição congelada. Porque a tradição é um lugar também onde as formas morrem e renascem. Eu não acredito na nenhuma essencialidade nem na autenticidade da capoeira. Eu não acredito nisso. Eu acho que ela é uma forma mutável, ela sobreviveu por causa disso. E o mestre Pastinha, encurralado, desprezado. Conforme está o mestre Bimba, como aconteceu com o mestre Bimba. Justamente a minha preocupação é que amanhã também, hoje o Muriel está no mundo, o Muriel conhecia, mas amanhã quando eu tiver as condições de ensinar, que eu for para o hospital, para os meus colegas não irem fazer roda, pedir esmola para mim, como já foi feito para muitos outros e outros mestres. E eu estava correndo atrás da aposentabilidade dos velhos mestres de capoeira. Mas tinha que dar um ano de contribuição para poder a gente ter direito. Então eu disse a ela, então você me deve 44 anos, 54 anos. Porque se é um ano, eu tenho 55 anos de capoeira, então você está me devendo a mim 54 anos. Porque será que não é uma contribuição? O João não está contribuindo? Não estamos levando a capoeira para o mundo? Esquecido no Brasil, mestre João Grande, um dos principais discípulos de mestre Pastinha, vive desde 1990 em Nova Iorque. Afastado da capoeira, foi redescoberto em Salvador no final dos anos 80, trabalhando num posto de gasolina. Reverenciado no exterior, mestre João Grande recebeu em 1994 o título de doutor honoris causa do Upsala College em Nova Jersey. Em 2001, foi reconhecido pela Casa Branca como patrimônio das Comunidades Nacionais dos Estados Unidos. Graças a Deus aqui, aqui estou renovando de novo. Aqui estou nascendo de novo, estou nascendo. Eu lá estava morrendo. Estava de dia à noite lá no posto de gasolina. Aqui estou nascendo de novo, estou nascendo de novo, crescendo devagarzinho. Mas João Grande, esse eu peguei, foi do meu tempo, quando ele jogava lá em Paixinha, que ele não precisa ter ninguém jogando capoeira com ele. Deixa ele rodou o piano sozinho, porque ele já fica encantado. Como Barachinipoff, rodando sozinho. Só que João Grande, João Pequeno, João Pequeno, mas João Grande era uma coisa realmente notável. A roda é uma coisa mágica, o circo é um circo mágico, não tem começo nem fim. Eu acho que a roda da capoeira talvez seja o símbolo mágico da capoeira. É o que diz que a capoeira não teve começo nem fim. E a gente nunca sabe direito qual é o começo da capoeira. Pode ter sido na Bahia, como diz o Bimba, nem é na África. Hoje é a turma do Brasil que está ensinando a africana a jogar capoeira. Essa aqui é a verdade, né? Porque eu ia para lá para ensinar a jogar capoeira. E não tem começo nem fim. A roda é esse lugar mágico, né? Onde a capoeira se perpetua. Um dos espaços fundamentais de aprendizado da capoeira é a roda. Uma forma de expressão que acontece nas ruas e academias. Na roda, o jogo da capoeira se socializa, se difunde e se expressa em sua completude e dinâmica. Antes do surgimento das academias, a roda já existia como espaço tradicional de manutenção e transmissão do saber do mestre de capoeira. O duplo reconhecimento do saber do mestre e da roda de capoeira como patrimônio cultural do Brasil ressalta o valor desta arte. A capoeira já rodou o mundo. Pessoas de diversas nacionalidades estão aprendendo o jogo em mais de 150 países. Ainda assim, a situação de vida de muitos mestres capoeiristas é precária. Uma realidade que torna difícil a manutenção das rodas como espaços de socialização, transmissão cultural e aprendizagem. Por isso, a importância do registro deste bem como patrimônio cultural do Brasil. Uma iniciativa que busca ampliar políticas públicas de reconhecimento e valorização dos mestres e das rodas de capoeira. E aí, viva Deus do céu, camarão! Viva meu, meu! E aí, viva meu, meu, camarão! E aí, quem me ensinou? E aí, quem me ensinou, camarão! E aí, a malandra! E aí, a malandra, camarão! E aí, volta do mundo! E aí, volta do mundo, camarão! E aí, volta do mundo, camarão! Água de bebê, é, água de bebê, camarada É, Jaluandê, é, Jaluandê, camarada Joga pra lá, é, joga pra lá, camarada E campo de mandigue, é, campo de mandigue Aí é mandigue, é, mandigue, camarada Aí ele é cabeceiro, é, cabeceiro, camarada Aí é sabe jogar, é, sabe jogar, camarada Aí é capoeira, é, capoeira, camarada Aí é regional, é, regional, camarada E volta do mundo, é, volta do mundo, camarada E 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 volta do mundo, camarada